Há 20 anos atrás, a Disney estava num processo de transição para deixar de lançar filmes com animação 2D, consolidadas como a grande salvação da Disney no final dos anos 80. Os filmes em 3D estavam dominando o mercado das animações, e com isso, poucos filmes da empresa do rato tinham tanta lembrança para mim como este filme. Nem que a Vaca Tossa foi um filme que gostava de ver com uma dublagem marcante, tendo o trio de protagonistas sendo dublado por três atrizes incríveis. O estúdio The Larch tratou de dublar o filme, junto com a direção de Garcia Jr. para o filme ter um toque nostálgico. Apesar do fracasso na bilheteria, esse filme é muito interessante e que muita gente não lembra. Para quem quiser assistir, ele está disponível lá no Disney+. Apesar do fracasso na bilheteria, esse filme é um filme que gostava do fracasso na bilheteria.